Fala aí galera, beleza? Vida simples, pensamento elevado, pensamentozinho de grande, né? Galera, é o seguinte, a gente vai estar falando da Dominar 400, que é o mesmo motor da KTM 390. A KTM 390 chegou aqui no Brasil em 2015. A Bajaj é dona da KTM 390. O motor dela é 373 cilindrada, vírgula 2, que é o mesmo motor da Dominar. E eles são monocilindro, eles têm um sistema novo aí, que é 3 velas de inibição, tá? Que queima mais rápido, polui menos e dá mais força pro motor. O que que eu quero falar? Eu fiz um vídeo aqui comentando os pontos positivos e negativos da Dominar lá na Colômbia. Que a Dominar aí afora, ela chegou em 2018, as primeiras a Dominar. E tinha alguns comentários negativos da Dominar. Aí um rapaz lá falou assim, eu vou falar mais ou menos, não dizer. Esses caras ficam comentando uma coisa que eles não sabem sobre os pontos negativos da Dominar. E é tipo assim, o que que acontece? Isso acontece aqui no Brasil também, com respeito a CG160. A galera pega uma exceção e coloca como se fosse regra. Aí eu fui analisar a KTM aqui no Brasil. Os comentários sobre a KTM aqui no Brasil, pontos positivos negativos da KTM aqui no Brasil. Busquei vídeos do YouTube da galera que tem KTM. Então o que que acontece? Eu fiz uma análise aqui, eu não sou engenheiro. Até que eu sou mecânico de motos. Porque eu já fiz um curso prático no Senai. Só que não continuei, meu conhecimento é muito pouco, básicozinho sobre mecânica de motos. Mas o que que acontece? Pra você ver, lá na Colômbia tinha uns comentários negativos dela. Aqui no Brasil eu não achei nenhum dos proprietários dela. Foi só coisa boa. Só coisa boa. Lá na Colômbia, o nome Dominar da Bajaj 400 já fala tudo. Dominar ou Dominho, tá? A Bajaj dominou a Colômbia. Vendeu mais do que todas que tá lá, entendeu? Então o que que acontece? Aqui acontece a mesma coisa com a Honda. E aí a galera pega um problema ou outro, ou mais problemas. Claro que vai acontecer mais problemas nas Hondas 160 aqui, do que numa Yamaha Feto, numa Faze. Cara, a Honda CG 160, no ano passado, vendeu mais de 300 mil motos. Pega a Faze 150 e a Fepto 150, pra fazer uma comparação mais ou menos lógica entre elas ali. Eu acho que não vendeu mais do que... Eu vou botar aí uns 10 ou 15% do que a Honda vendeu. A mesma coisa a KTM aqui. Aqui já é o contrário. A KTM aqui deve ter vendido poucas motos. Não tem nenhum comentário negativo dela. Lá na Colômbia tem. Então o que que eu tô querendo falar com isso? Problema em motos tem todas. A BMW dá um problema, a moto mais de 100 mil. A Honda tem problema, a Yamaha tem problema. A Thrive tem problema, são motos premium, tá? E elas tem problema. Então, tem uns caras aqui no Brasil, a moto tal tem problema. Fala até bobeira aí, chamando motor de plástico e tudo mais. Ele nem mecânico de moto não é, tá? Eu nunca vi um engenheiro mecânico, ou algum mecânico especialista, falar que ela tem problema de motor, a CG 160. Um mecânico ou um engenheiro falar. E quando tem alguém que fala que diz que conhece a moto, ele só fala que o motor tem problema. Ele não fala o que que é o problema do motor. Diferentemente da XRE 300, que a quantidade foi muito grande, e a própria Honda falava que era um erro no cabeçote. Dava o problema, aparecia lá o erro no cabeçote trincado, tá? Diferente da CG 160. Aonde que é o problema da CG 160? Se alguém souber, me explica aí, tá? Porque eu ainda não vi engenheiro, mecânico, ninguém falando isso aí. Eu pesquisei a KTM aqui no Brasil, só coisas boas, só coisas boas. É isso que eu tô querendo falar. Ela vendeu muito pouco aqui. Não tem problema nenhum com ela. Lá na Colômbia eu já achei, porque as vendas lá foi tchá. Mas aí é a galera, é os mecânicos, né? É os caras, tá? Que entendem moto, que fala isso. Então, problema tem. E todas, todas. Uma BMW, que tá custando hoje na faixa de 130 mil, você vê direto aí, rachando o cardan. Aí você fala, a moto não presta? Presta, a moto é maravilhosa. A moto é maravilhosa. Mas pode acontecer um problema. São máquina, é máquina, máquina e homem. Homem pilotando a máquina. Eu não tô querendo falar que o problema dessas motos é mau uso, não, tá? Mas que acontece muito problema por mau uso. Não revisões acontecem. Isso é fato. Se você pegar o manual de qualquer moto, se eu não tô enganado, eu olhei o da Honda ou foi da Yamaha, e todos eles têm, fala assim, ó, não elevar o conta-giros da moto até na área vermelha. E o que é que muita galera de 160 faz? Cortando o giro, fazendo tudo. Eu não tô querendo falar que é isso ou que, entendeu? Pode ser que seja isso. Porque no manual lá fala. Aí um cara falou assim pra mim, ah, mas o motor dela é pra aguentar isso. Cara, tu compra um liquidificador, tu compra qualquer objeto. Se tu usar ele só no 100% ali, ele vai dar problema mais rápido. Vai dar problema mais rápido, com certeza. Uma coisa é tu pegar uma moto de 160, jogar uma garupa de 80 quilos, subir uma subida, e acelerar ela no acelerador máximo lá uma vez. Outra coisa é tu só andar garopado, uma moto que acho que é aí pra 150 quilos, 160, tu pesa 80, tua garupa pesa mais de siga queimando. Uma coisa é lá uma vez, outra coisa é diariamente tu fazer isso. O tempo útil dela, eu tenho certeza que vai ser menor do que um cara que anda de boa, que faz a manutenção em dia. Então o que é que acontece? Quem vende mais, com certeza vai ter proprietário de moto, que não fazem manutenção, que fazem mau uso da máquina. Pode ser que realmente a CG 160 tenha um problema de motor. Pode ser que sim, e pode ser que não. Mas eu, ou você que não é mecânico, ou isso e aquilo, a gente não pode falar isso não. Porque até agora, eu não vi ninguém falando, o problema da CG é esse aqui. Então voltando lá pro assunto da KTM, da Dominar 400. A KTM, eu puxei os comentários dela aqui no Brasil, dos proprietários de KTM. Cara, é só elogios. Eu não sei, muitos aqui devem conhecer o canal do China, lá do BTM, motosbr.com.br. Ele é mecânico, um dos top aqui do Brasil, que foi uma análise bacana. Eu vou botar o link aqui pra vocês verem o que ele fala dela, tá? Só coisa boa a KTM aqui no Brasil, cara, que é o mesmo motor da Dominar 400. A gente não pode pegar uma exceção e tratar como se fosse regra, igual muitos fazem aí, tá? Qual é a máquina que não apresenta problema? Qual é a máquina que não apresenta problema? Cara, a Abajaj é muito bem-vinda aqui com suas motos. A princípio, eu acho que são a Dominar 400, e se eu não estou enganado, a Pulsar MS 200, que já está confirmado pra aqui pro Brasil. Eles têm uma gama de motos, são muitas motos. Eles não vão trazer todas de uma vez por enquanto, mas depois dela estar aqui, cara, pra vir motos é assim, é muito fácil, entendeu? E outra coisa, a KTM pode vir pra aqui de vez, porque a Abajaj, é a Abajaj que está vindo, não é um representante que está vindo pra representar a Abajaj. Não, é a Abajaj que está vindo. A Abajaj que está vindo. A Dafra vai apenas montar as motos pra eles aqui por enquanto. Futuramente, quem sabe, eles não vão montar a fábrica deles aqui. E o que eu ia dizer? A KTM, como já é da Abajaj, ela tem várias motos de alta cilindrada, porque a Abajaj não produz motos de alta cilindrada. Como eu já falei em outros vídeos aí, as motos dela eram pra atender a necessidade básica da Índia. E a Abajaj vindo, cara, a gente tem uma oportunidade muito grande aí da KTM estar trazendo aí as motos dela por aqui. Um ponto negativo que eu vi a galera daqui reclamando é sobre o pós-vendas no atendimento que praticamente não tem. Acho que o atendimento dela quem fazia era a Darfa, se eu não estou enganado, tá? O atendimento muito mal e a reposição de peças também muito mal. Foi isso a reclamação da KTM 390 que é o mesmo motor da Dominar. Mas fora isso, o China ficou impressionado quando ele pilotou a KTM 390. O China que é um cara renomado em mecânica aqui no Brasil, tá? Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui pra você estar vendo, tá? É isso aí. Qualquer informação a mais eu estou passando pra vocês. Eu peço que se inscreva no canal aí, tá? Dá uma força pra gente aí que eu agradeço de coração.